Fala pessoal do canal Almeida Flá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Trago aqui mais uma notícia do Flamengo agora envolvendo o Cuejá, que foi convocado pela seleção colombiana e pode desfalcar o Flamengo em três jogos. O técnico Carlos Queiroz fez nesta segunda-feira 11 sua primeira convocação para a seleção colombiana. O volante Cuejá está na lista dos 23 nomes e irá desfalcar o Flamengo na reta final da Taça Rio. As partidas da Colômbia coincidem com os jogos do Flamengo contra o Madureira e o Fluminense, que vai acontecer no dia 20 e 23 de março. Assim, Cuejá já está confirmado como desfalque nos dois duelos, válido pelas duas últimas rodadas da Taça Rio. No entanto, o volante também pode perder a semifinal, que acontecerá no dia 27 ou 28. Isso porque o colombiano chegaria ao Brasil apenas na data da partida, caso o Flamengo entre em campo no dia 27. Se for 28, provavelmente ele já esteja, na verdade, à disposição da equipe. Além do Gustavo Cuejá, pessoal, o outro volante, que é o Pires da Mota, também foi convocado pela sua seleção, a seleção paraguaia, que está fora também. E outro também que foi convocado foi o Arrascaeta com o Uruguai e o Miguel Trauco com o Peru. São os outros dois aí desfalques para os jogos aí na Taça Rio. Então, galera, essa foi mais uma informação aqui do Almeida Fla para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais notícias do Mengão tragam em breve aqui no canal Almeida Fla. Se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sino das notificações e compartilha. Ok? Saudações!